Olha aí pessoal, acabou de parir, mas parece que não vai querer o cabrito não Olha o cabrito ali, a boia, eu parei o cabrito O pai do cabrito está ali, o reprodutor Mochotó A mãe do reprodutor Mochotó era dessa cozinha Já está tossindo bastante Cabrito está um beijo de Deus Se inscreva aí no canal pessoal, ative o sininho de notificação E seja membro do nosso canal Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas cheguem Cheguem aqui no nosso conteúdo Olha, eu não filmei ela parindo Ela estava berrando bastante Entendi que se o YouTube poderia botar restrição no vídeo Mas agora depois que pariu Está tudo certo aqui, já pode botar Na hora que ela já comeu Na hora que pariu, recomeu Deixou o cabrito lá, nem limpou Mas depois eu vejo ali e boto ele no sol Boto ele no sol e limpo ele direitinho E ela vai depois botar para amar Ela vai ter que pegar Se ela for parir, eu até afirmo aqui Ela parece que está sentindo sintomas ainda Olha o jeito Olha essa aqui pessoal Pariu uma cabrita linda Dessa aqui ó Bem miudinha rapaz, bem novinha Pariu uma cabrita linda Está aqui dormindo Vou mostrar ela para vocês aqui Está aqui ó Filho do repartor também ó Maca também ó Não sono bom viu Vou aguardar aqui ó Vê se ela Se ela Vai cheirar Se ela vai parir outra Ou vai querer cabrita Vocês aguardem aí Acompanhem aí pessoal O vídeo Até o final Essa aí não é sua não Essa aí não é o seu não Vou botar a dela aqui Para ela pegar aqui Vocês acompanhem pessoal Olha a dela aqui ó Não sono Bem miudinha rapaz Mas Essa é uma raça de cabra boa Que eu tenho aqui Agora os cabras que nascem Nascem nutridos Viu aqui Depois de um mês Comendo ração no coxo As cabras comendo palma e milho As cabras nascem já molhadas E se levantando É uma energia danada Para cabras Viu Para a gente estar dando aqui Palma E grão de milho Acaba que depois Bota essa Bota Para ele é dificilmente Para e outra Mas ela está assim comendo Como se vai Se vai parir Outro Galinha gosta de Mexer os caras Dentro de repós Por isso que eu e meu pai A gente está aqui direto Porque quando elas vão parir Ela foi cheirar agora Agora que ela vai Aceitar o cabrinho O outro que ela pariu Foi do mesmo jeito Não quis não No momento não Mas depois Ela sente muita dor Depois que ela volta Atrás e aceita Só quando passa as dores Pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Se ela parir Outro eu mostro Para vocês Mas se ela não parir Fica Por aqui mesmo Peço a vocês aí Que se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Comente e compartilhe Olha essas aqui Todas as paredes Tudo já pariram Esses cabrinho Estão tudo ali No outro cercado Tudo parido Essas daqui Estamos dando ração As paredes Que é para elas Produzem leite As amorjadas Estão no outro cercado Ali A gente já deu A ração delas Aí botemos para lá E botemos essas aqui Para a ração Valeu pessoal Tchau e obrigado